Hermano Timóteo de João Pessoa, Paraíba Fala do Chico, boa noite Hermano Timóteo de João Pessoa, Paraíba Oi, Hermano Hoje saiu o vídeo do Cantarelli Fazendo o teste da autonomia na EV1 Sport E assim, é deprimente Ele conseguiu 41km Com uma bateria Andando apenas no modo 2 E eu parei pra pensar um pouco E me fez refletir um pouco Sobre o que A Volt fez em relação aos modos Da EV1 Sport atualizada Ela diz que Você só vai alcançar 100km de autonomia No modo 1 E que a velocidade média É de 35km por hora Só que o modo 1 É limitado eletronicamente A 35km por hora Então a pegadinha tá aí Você só vai alcançar 35km por hora e no modo 1 Só que como o modo 1 já é limitado A 35km por hora Você vai ter que basicamente Andar na velocidade constante Porque você andando na velocidade constante De 35km por hora Durante 1 hora Você vai ter uma velocidade média De 35km por hora Que é o que a Volt anuncia Eu acho que foi uma pegadinha Bem bolada aí da Volt Mas não deixa de ser uma pegadinha Obrigado Armando Não, não foi bem bolada não Não foi uma pegadinha bem bolada Primeiro que não foi pegadinha E segundo que não foi bem bolada Eu digo porque não foi pegadinha Porque eu acredito Mesmo com todas as críticas que eu faço a Voltus E que eu farei agora Eu não acredito que a Voltus fez isso de má fé De verdade Eu conheço esses caras de lá da Voltus Eles não tem má fé Eles não pensaram Vamos enganar as pessoas Eles não fizeram isso Vamos enganar as pessoas Vamos empurrar o produto bosta E vamos enganar o povo Vamos vender E depois a gente pica a mula Não, não foi isso Eles não tem esse intuito Eles não pensaram nisso Não mesmo E isso eu garanto a vocês aqui Olhando pra vocês aqui Eu garanto que não houve O intuito da má fé da Voltus E dos seus diretores Não houve Mas houve uma negligência Houve uma inexperiência Houve um amadorismo De não testar o produto De não homologar o produto Antes de anunciar Deveria ter feito com uma moto Testado por X meses Em todas as condições Se o tivesse feito Antes de vender Eles já saberiam Não alcança Então não vamos anunciar dessa forma Se o tivesse feito Eles teriam colocado Todos esses asteriscos Que agora Eles estão propagando Através dos produtores de conteúdo Que agora O condutor Tem que ser Peso de baralho Peso de jogador de baralho Titela 70 quilos Tem que estar Numa velocidade Do modo 1 Ou seja 35 km Agora Eles estão Agora correndo Trocando pneu Com carro em movimento Alegando um monte De coisa Que antes não tinha É só vocês assistirem Os vídeos Todos os vídeos Que a Volta Postou Todos os comentários Todos os vídeos Que eu postei Que o Cantarelli postou Que o Rick postou Que o Ivan Que o ONU É só assistir Tá tudo postado Aqui É público É só assistir Então Contra fatos Não há argumentos Antes não existia Esse discurso Ter que ser Um condutor Peso de tela Peso de jogador De baralho Vento a favor Indecida A moto Tem que estar assim E que tem que estar assado E que tem si Si Contudo Todavia Não existia isso Tá Não existia isso Agora Que a Volta Está lascada E que eles viram Pegaram um produto Que não foi testado Que não foi homologado Eles estão vendo Que não Opa Não Vamos Vamos mudar Esse troço aí E vamos ter que Encaixar aí Um argumento Então está sendo Feito dessa forma Eu assisti o vídeo Do Cantarelli Né É Acho que deu 42 quilômetros Com uma bateria Aí o Cantarelli Que é um querido Beijo Rafa Que eu respeito demais Mas é um vídeo Que tinha coisas Que o Rafa Eu não concordo Com o que o Rafa falou E eu digo aqui Com todo respeito Ao meu amigo Rafael Gosto demais do Rafa Gosto demais O Rick também Meu amigo Todos eles estão São Eu não sei se o Rafa É patrocinado pela Volta Mas são parceiros Vou chamá-los de parceiros São parceiros da Volta E aí Eu li Eu ouvi o Rafa Falando que Ele tem 110 quilos O capacete dele Pô Rafa Não precisava O capacete dele Pesa X E tem Outros Outros acessórios Que ele está usando Pesa Y Pô velho Pelo amor de Deus Rafa Na hora que eu vi Eu fiz Putz Não Não faz isso Oh no Oh no Oh no No Não 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 cara Não Aí dá 120 quilos Quer dizer que agora Tem 120 quilos Em cima Porque está com capacete Está com jaqueta Está com Então vamos fazer assim Rafa No próximo teste Vá nu Pelado Faz o teste nu Cara Eu faço junto com você Que você sabe Que a gente é doido Eu adoro o Rafa Rafa Gente Rafael Cantarelli É uma figura É uma figura Rafa me convida Para ir para Recife A gente faz nu Eu e você E a gente corre da polícia Porque você sabe que Andar em praça pública Pelado É crime Mas eu estou contigo Meu irmão Vamos lá Eu vou para Recife A gente faz Um teste Um teste ride de volts EV1 Sport Teste de bateria Eu nu E você nu Eu estou com 10 quilos A menos que você Estou Delício 10 quilos A menos que você Rafa E você está com 110 Eu estou com 100 A gente Com bordinha de catupiry Aqui Gostoso Lindo Nós dois pelados Para a gente fazer um teste Sem capacete Porque também é crime Sem jaqueta Sem roupa Sem bota Sem nada Só a moto Eu e você Rafael Cantarelli Nuz Cada um na sua moto Pelo amor de Deus Rafa Cada um na sua moto Rafa Entendeu Você não é EV1 Esporte Eu e outro é EV1 Cada um nu Na sua respectiva EV1 Esporte E aí a gente faz um teste Porque não vai ter peso extra Então esses argumentos Para mim não valem Não valem Ah e outra coisa Não pode ser pilotagem Mão de alface Tem que ser pilotagem normal Então assim Em Recife Tem via expressa Acho que tem uma via expressa Em Recife A gente vai na via expressa Vamos botar a moto Na via expressa Não é só para ficar rodando Em viazinha Sem movimento não Porque a EV1 Ela é feita também Para rodar na via expressa E eu não estou falando de BR Eu estou falando de via expressa Dentro das cidades Das grandes cidades Porque se ficar Se colocando muito com tudo Se com tudo Todavia Volta a estaca Da EV1 2019 Essa sim entregava Tudo que a Voltus prometeu Eu tive uma EV1 2019 Que me entregou 50 km de autonomia Eu rodando No máximo A 60 E eu descia O cacete aqui Rodando numa via expressa Tem vídeo aqui no canal E eu consegui Alcançar 50 km de autonomia Porque a EV1 Porque a EV1 Esporte não pode Então tem alguma coisa De errado Tem alguma coisa De errado E esse argumento De que Ah porque agora tem peso De capacete Tem peso de jaqueta Então está aqui Um desafio feito Ao meu amigo Rafael Cantarelli Cada um Cada um Na sua própria Ou cedida Capacete Aí vai para 120 kg Pô velho Não faz isso não Volts Não façam isso Tá Vamos botar uma moto aí Vamos dizer assim Eu acho que é mais Correto da Volts Dizer assim Galera erramos Quem comprou uma moto Quiser uma compensação A gente vai dar a compensação Mas a partir de agora A gente não conseguiu Alcançar a autonomia A autonomia agora É de 100 km Tá Rodando No modo 1 Moto de playground Tá E se você quiser Descer a mão Vai cair para 40 Vai cair para 30 36 Que a minha fez 36 Rodando Aí numa velocidade média De 45 km por hora A minha Com uma bateria 45 É só assistir o vídeo lá Acho que foi 40 Ou 45 km em média Então é isso Tem que ser sincero Sincerão Tá Mas está aqui o desafio feito Eu Rafael Cantarelli Os dois pelados Nas respectivas EV1 Esporte Cometendo crime Dois crimes Por estar sem capacete E por estar pelado Em via pública Testando a autonomia Dessa moto Tá bom Tá aí lançado Agora ficar lá usando Esse argumento De que agora tem capacete Tem jaqueta Aumentou 10 kg 20 kg Isso é conversa Tá Rafa um beijo Para você Estou acompanhando Tchau 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 Tchau